Esse ano foi um ano positivo para a gente, nós tivemos o apoio da presidência com a implantação do cartório integrado nas varas cíveis de Itabuna e tivemos uma movimentação expressiva de processos, processos arquivados, sentenciados e fomos agraciados com o selo também do CNJ. Então o balanço foi muito positivo em 2018. Acho que o objetivo é sempre melhorar, entregar uma prestação jurisdicional celere e aumentar a produtividade e dar a resposta no tempo mais breve possível para o cidadão. Isso é salutar para os magistrados que atuam no interior do estado. Nós estamos a 450 quilômetros de Salvador e essas atitudes da presidência são muito bem-vindas porque aproximam os juízes do interior com a administração do tribunal para a gente saber o andamento dos trabalhos, os planos, a gestão. Então isso é muito válido mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.